O acordeão galante terça com meia ressonância, muito boa, sente o som aí, ela está à venda, nós já vamos falar sobre ela. Logo, logo após o vídeo aí, a gente tocou uma música gostosa para vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí para mim o que vocês acharam do som dessa galante aqui, viu? Se inscreve no canal. 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 Meus amigos, vocês perceberam que a sanfona tem um som lascado, né? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Aqui, isso. Que som que tem essa sanfona aqui, viu, gente? É uma galante em terça e quinta de voz e essa galante aqui, eu acho que ela é única no Brasil, tá? Porque eu nunca tive para vender. E pelo que eu pesquisei, eu nunca vi nenhuma dela. Pode ser que tinha em quarta, que tinha em duplo com a Soto, mas terça com meia desse modelo eu nunca vi, tá bom? Os registro com os registros dela. Os registros dela, o primeiro, o basson. Que precisão de som que ela tem, né? Segundo timbre. Olha o órgão, oitavado, né? Gente, o timbre perfeito, perfeito. Um timbre assim, a gente pode dizer que é um timbre assim para uma pessoa que toca no estúdio, de tanta precisão na nota que ela tem, tá? O terceiro timbre é o... É o bandônio. É o bandônio. É o bandônio. É o bandônio. O outro é o oboe, que é uma mistura do violino com o piccoli, nem daí ele... É o bandônio. É o bandônio. Está ali dentro? Picole! O Master é o desmanche, né? Baixaria primeiro. Terceiro. Natural. A sanfona tem o teclado da primeira tecla até a última, 49 cm, ou seja, um tamanho profissional que o pessoal prefere porque tem as teclas mais largas, quem tem a mão maior, etc. E tal. Tá? Os timbres então são Basson, Bandoneon. Não. Basson, Orgon, Bandoneon, Violino. Violino, né? O clarinete e o picole e o Master que é o natural, que é o desmanche. Tá? O G de galante aqui na tampa. É um modelo diferente da galante, tá, pessoal? Linda, maravilhosa, toda restaurada, afinada, impecável, tá? Ó, que legal que é. Conforme você troca a baixaria, as bolinhas mexem ali, ó. Ó. Olha lá, ó. 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 Perfeita, tá? Atrás, selo, maditalia. Protetor de fole. Ela tem esse protetor aqui da... O protetor dissuador, que é o do desmanche lateral, né? Maditalia, aqui. Teclado dela é o riscadinho, tá, pessoal? Igualzinho o teclado da Todesquine. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Acho que tá meio difícil de perceber, né? Tá meio de noite já. Riscadinho, tá? Sustenido dela tá perfeito. Eu não tenho sustenido comido, nada. A tecla alinhadinha, tá? Por dentro essa sanfona é nova. Acompanha ela uma alça nova, um par de alça nova. No ombro. E uma alça nos baixos nova também. Fechinho de fole novo. 100% instrumento a 16.999. E aceitamos o seu acordeon na troca. Mediante avaliação, tá? Quem tiver interesse, realmente interesse, entre em contato com a gente aí no... 45 999 23 33 28. Repetindo o WhatsApp da sua top acordeões. 45 999 23 33 28. Você que ficou até aqui, um abraço. Pra você que Deus abençoe a nossa família, a minha, a sua e a de todos nós. Se você puder deixar o seu like, que é o joinha que tá aqui embaixo. Eu agradeço. Comenta no vídeo o que que você achou o som dessa Ferrari aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilha esse vídeo aí com os teus amigos aí, tá? Deus abençoe e fica com Deus. Tchau, tchau.